Quando veio a pandemia o governo disse assim Tem auxílio pra feijão, arroz, farinha e pudim Pro povo não passar fome e colocar a culpa em mim Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Receita Federal Entrei no aplicativo e consegui receber As parcelas do auxílio pra comprar o que comer Quando gastei toda a grana pediram pra devolver Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Justiça Federal Eu não paro de dizer, acho que fui enganado Eu precisava de grana, mas eu tomei emprestado Será pra dar e tomar e era melhor não ter dado Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Receita Federal Acho que fui enganado e fui vítima desses compros Um auxílio que mal dava pra o feijão, o arroz Me deram na intenção que eu devolvesse depois Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Receita Federal O governo se dispôs dizendo vou ajudar Fechou bares e salão, pois guardo na beira-mar Alocauteando os artistas da cultura popular Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Receita Federal Eu não paro de pensar na tamanha covardia Ninguém empresta auxílio, auxílio é a garantia Que a cultura não morre em época de pandemia Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Receita Federal Eu gastei na pandemia, meu recurso adquirido Quando chegou o auxílio, eu disse tô garantido Mentira, tô me sentindo igual um cão desvalido Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Receita Federal O poder não dá ouvido a quem com desenvoltura Põe tempero nas palavras, mel que adoça a cultura Uma sensibilidade que precisa cobertura Me liga se recebeu o auxílio emergencial Recebi mas devolvi pra Receita Federal Quem é autônomo procura, só acha a porta fechada Quem diz que a proia é a despesa Quem diz que dá não dá nada Tchau, tchau